Salve amigos, nós continuamos aqui na cobertura do desmantelo deste clã de bandidos que ocupam cargos importantes na nossa república. Nós caminhamos para uma direção muito errada, essa meia volta está começando a ser dada e eu estou aqui para trazer para você detalhes diários de cada um desses acontecimentos. Dessa vez eu vou trazer para você a notícia publicada pela revista Fórum de que um pedido para que Dudu Bananinha se explique e seja investigado por suas últimas declarações contra a segurança nacional foi encaminhado para o engavetador geral da república Augusto Aras. Nós vimos aí nesses últimos dias uma busca e apreensão na porta da casa de uma série de bolsonaristas entre blogueiros, comediantes e empresários e Dudu Bananinha não gostou disso assim como o papai Bolsonaro. Dudu Bananinha não se conteve foi em um canal aqui no YouTube de um desses investigados e deu declarações antidemocráticas dizendo que se o presidente continuar sendo pressionado ele vai dar um golpe sim porque ele pode fazer isso. Disse mais, disse que não se trata de se vai dar o golpe mas sim de uma questão de quando claramente é um atentado contra a segurança nacional. Eu vou trazer para você os detalhes sobre isso mas antes se você está conhecendo esse canal agora aqui é o canal Rony Teles a gente combate toda essa corja com informação de qualidade com responsabilidade todo santo dia além de documentar cada milímetro da queda desse clã. Se você quer ajudar no nosso trabalho aqui no YouTube e também nos projetos paralelos que a gente tem pela democracia você pode se inscrever no nosso canal porque isso ajuda financeiramente o canal. Você pode curtir o canal porque isso ajuda financeiramente o canal mas se você quiser ajudar mais ainda você pode assinar o nosso canal por valores a partir de R$3 o que ajuda ainda mais a gente financiar esses projetos. Muito bem meus amigos eu trago aqui para você novamente publicado pela revista Fórum a notícia de que o ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal tomara que dessa vez tome uma decisão coerente com o cargo. Um pedido né uma denúncia por crime de incitação a subversão da ordem política e social crime contra a segurança nacional. Essa notícia crime foi protocolada no STF e destaca a ameaça do Dudu Bananinha de que se trata de uma questão de si e não de quando. Jair Bolsonaro adotará uma medida enérgica nas palavras do próprio Dudu Bananinha depois da operação policial no âmbito do inquérito das fake news no STF que arrombou a porta de um monte de criminosos aí bolsonaristas. Dudu Bananinha nessa ocasião disse pontualmente quando chegar ao ponto em que o presidente não tiver mais saída e for necessário uma medida mais enérgica ele que será taxado como ditador. E ele disse isso novamente em uma live do blogueiro Arlandon Santos que foi um dos investigados. Então o cara não só faz apologia à segurança nacional como insiste em se associar com investigados com criminosos e são o clã que chegaram ao poder para dizer combater a corrupção e que não se associariam com criminosos. Como é que não se associa se eles mesmos são irmãos então né se um é criminoso o outro também só se parar de falar com o irmão parar de falar com o pai. Não é mesmo Dudu? Ao encaminhar esse pedido para o Augusto Aras o Celso Timela ressaltou ser imprescindível a apuração dos fatos delatados quaisquer que possam ser as pessoas alegadamente envolvidas ainda que se trate de alguém investido da autoridade na hierarquia da república. O decano da corte pontua que a comunicação nada mais traduz se não a formal provocação dirigida à Procuradoria Geral da República que deverá assim opinar pelo fornecimento da denúncia contra o Dudu Bananinha ou solicitação de maiores esclarecimentos. É aquele negócio que o cara dá não sei quantos dias para que ele vá depois se explicar para evitar tomar um toco. Minha opinião sobre isso talvez seja a mesma que a sua. Augusto Aras já passou o pano para Bolsonaro em situações piores. Augusto Aras vem sistematicamente sendo praticamente um advogado de Bolsonaro. Devia ir para a AGU logo de vez né. Em vez de atuar como o esclarecedor, o inquisitor dos eventuais crimes do presidente Jabuti Chifrudo. Mas lembra você que nós estamos num momento delicado na Procuradoria Geral da República. Mais cedo eu postei aqui um vídeo dizendo que 600 dos 1.100 e poucos procuradores, ou seja, mais da metade, assinaram um documento que já está se movimentando na direção de mostrar para o Congresso Nacional que medidas precisam ser tomadas para evitar que haja essa promiscuidade entre o Procurador Geral da República que é a única pessoa que pode oferecer denúncia contra o presidente nessa escala e o próprio presidente. Você não pode amarrar o cachorro com a linguiça. Não tem condições de ser assim. Eu não sei quem foi o gênio que criou a legislação dessa forma, mas ela precisa ser urgentemente revisada. Bolsonaro fica balançando o ossinho para o Totó PGR dizendo posso te mandar para a STF, se comporta. E lidando no meio do caminho alguns petiscos né. Biscoitinho para cachorro, medalha de honra naval, elogios e visitas de última hora. Agora isso é vergonhoso, isso é de uma promiscuidade sem tamanho na nossa República. Outra pessoa que também não toma nenhuma providência e por isso é um bananão, um covarde, é o Rodrigo Maia. Não à toa faz parte do Centrão né Rodrigo Maia. Ajuda a diminuir a imagem ruim que o Centrão tem na República em vez de ajudar a piorar Rodrigo Maia. Antes do PGR precisar tomar uma providência, o presidente da Câmara poderia acionar a comissão de ética da Câmara dos Deputados para processar o Eduardo Bolsonaro. Não é legal, não é lícito que um deputado use da sua prerrogativa de direito de expressão para tentar contra a casa que lhe confere esse direito. Não é possível que um deputado use o poder de deputado para falar que os deputados devem desaparecer. Não é possível que a pessoa use a liberdade de expressão para falar que a liberdade de expressão deve desaparecer com a instalação de uma ditadura, com a tirania de um golpe. Essa é a opinião do canal, eu espero que você opinie aí embaixo. Se você pensa diferente de mim, se você pensa igual, comenta porque é muito enriquecedor conhecer o seu pensamento. Os comentários estão abertos em todos os nossos vídeos, comente à vontade. Aqui a gente não bloqueia comentário não. Considera assinar o canal, porque isso é muito importante. Mas só de você se inscrever já é muito bem-vindo, ajuda bastante. Rumo aos 150 mil, a gente se vê mais tarde. Tchau!